Foi com o Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico praticamente cheio que a Associação Espinho e Mara Cantar comemorou o seu 11º aniversário com muita música e alegria. Esta associação nasceu há 11 anos, tendo atuado pela primeira vez em outubro de 2012 a convite do Leões Clube de Espinho. Foram 11 anos de convívio, de partilha, de solidariedade, de combate à solidão e de cultura. De um grupo que tem feito o seu caminho com participações em iniciativas no Conselho e fora dele, bem como em instituições de cariz social. O grupo Espinho e Mara Cantar abriu a noite, com músicas clássicas e outras de sabor mais popular. Seguiu-se a atuação do grupo de baladas Nostalgia e Fados, tendo contado com a participação na viola e guitarra dos músicos António Coelho e Delfim Rezende. Os fadistas foram Fernando Lourenço, Conceição Maia, Altina, Rosa Caralinda, António Vizelo e por fim a bem conhecida Adelaide Caralinda. No final, a vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Leonor Ledo da Fonseca, anunciou que a Câmara Municipal irá fazer uma adenda ao protocolo entre o município e a Associação de Diabéticos de Espinho, para que a Associação Espinho e Mara Cantar também possam usufruir da sede que lhes foi cedida. Desta maneira, agora poderão usar a sede para ensaar e para terem a sua atividade. A Câmara Municipal de Espinho e Mara Cantar